Despina, uranon, aleluia, ongari nenkansi axios, aleluia, anesti kathos e fin, aleluia, iperi mon prosefru, aleluia. Despina, uranon, regina cieli, grece, redita, a Patrick, patricio, xilicet, oliveira, graças, patrici. Muito bem. Patrick. Então é isso aí, pessoal. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Hugo de São Vítor. Já valeu pela música em grego. Já valeu. E obrigado ao Patrick Oliveira. É uma tradução literal? Já pode ser um conteúdo. É uma tradução literal? É quase, quase. Até porque ele teve que mudar umas notinhas ali, uma notinha a menos ali para caber e tal. Ficou muito bom. Ele tem várias coisas aí. Tem o Adoro Tedevote todo ele fez em grego e tal. Olha. É o cara muito louco. O Patrick é isso aí. É aluno nosso? Muito bom. Já foi? Nunca foi? Não sei. É um amigo aí. Consegue vários materiais. Vários PDFs. Consegue. Já salvou muitas aulas aí com seus PDFs. O verbo diz muito, né? Exatamente. E com as suas tradições aí para o grego, muito boas. Muito bem. Muito bem. Com o patrocínio da Escola Clássica. Estude grego e latim na Escola Clássica. Sempre. Estude grego e latim na Escola Clássica. Algo a dizer aí, Eduardo? Só que quem não estuda grego e latim está... Olha, francês, alemão, italiano, espanhol, isso qualquer cigano fala. Napoleão Mendes e Almeida. Essa frase é dele. A cultura mesmo é latim. Falar alemão, francês, russo, isso aí qualquer cigano fala. Pois é. Quem tem cultura isso sabe latim, não... Ciganos digitais. Quem são? Nômades digitais. Nômades digitais. Nômades digitais. Quem são? Como vivem? São pessoas que muito pouco contribuem com qualquer coisa, assim, porque... Contribuem para suas famílias, pelo menos. Não, isso é bom. É mais ou menos, porque... Alimentam as suas famílias ali vendendo cursos de como ser nômades digitais, coisa assim. Mas, enfim, o que vocês... Pô, lembrei agora. É, Societe Chesterton Brasil, leia Chesterton. Leia Chesterton. Na Societe. Vários. Segundo o Vitor, o novo... De preferência com os nossos livros. O novo franqueado. É, tá difícil. Vitor, o novo franqueado da Sociedade Chesterton Brasil. Exatamente. E vem aí Sociedade Bernard Shaw Brasil. Eu advogo por isso. Como a Disser, mas... Bernard Shaw. Sociedade Bernard Shaw Brasil. Mas tu vai ser que criar, Magister. Grande personalidade. É que já tem, né? O PSDB, eu me enganei. Tá. Então não vai ter. Já existe. Pá, seria bom. Pô, se o pessoal do PSDB lesse Bernard Shaw, o Brasil seria muito mais divertido. Alegre. Não é? Literário. Exatamente. Mas tomara que não faça um partido político com as ideias do Chesterton. E isso... Por que, Magister? Por quê? Por quê? Porque senão vem o cara do Globo pedir uma entrevista para falar sobre o Chesterton. Liga aqui na Sociedade Chesterton e diz, eu quero uma entrevista para falar sobre este autor que está fazendo a cabeça do governo. Isso, claro, foi antes de 2022, né? É verdade, é verdade. E coisas do tipo, né? Fizeram fazer... Fizeram isso, então? Fizeram. Eu dei a entrevista ali, tá lá. Que está fazendo a cabeça do governo, mas que não é garantido que tenha olhido. Estava fazendo, mas não fez. Mas não fez e não é garantido que tenha olhido. Um cara fez um post, mano. Um cara do governo, uma vez, fez um post. Com uma frase do Chesterton. Do Chesterton. Mas, enfim. Pessoal tucano, né? PSDB. Pô, leia Bernard Shaw, o criador do socialismo. Fabiano era um grande cara, certo? Um gênio literário, assim, impressionante. E, pô, dava-lhe pau em cima dos academicistas lá de Oxford e coisa assim. O pessoal ficava sem saber o que dizer, né? Sem pai nem mãe. Ele fazia uma coisa muito interessante. Que, certa vez, disseram para fazer. Até hoje, não vi muita gente fazer. Ele estudava mais do que os acadêmicos. Estudava mais do que os professores. Lembra quem disse isso? Olha, estude mais do que os professores e tal. Que, assim, é a única forma de... Depois, cale as suas bocas. Exato. Quem fez isso? Bernard Shaw. Estudou mais do que os professores. Estudou mais, né? Não participava da academia, não sei o quê. O cara publicava uma tese e ele ia lá e dava ali em cima, rebatia, não sei o quê. Ainda escrevia uma peça de teatro debochando o professor e coisas do tipo. Muito bom. Ele tinha tempo. Enfim. Era o trabalho dele. Será que ele era um... Ele tinha uma grana boa. O noma de digital, o Bernard Shaw. O Bernard Shaw. Pô, o que ele fazia? Ele não estava na academia. Não. Nunca estudou. Não, ele fazia peça de teatro, escrevia no jornal. Pô, que legal. Aquela época era legal. O pessoal dava dinheiro para ele também, por ele ser uma grande influência política. Hoje em dia o pessoal fala mal de jornal, de imprensa, mas era legal quando tinha essa... Quando tinha imprensa, né? É, tinha imprensa. Hoje eu estava ouvindo a Rádio Guaíba ali, pô, dava uma saudade, né, do tempo que tinha rádio. É. Ainda tem, mas... Pô, e tu deste uma entrevista na Rádio Guaíba uma vez também, né? Dei. Sobre o que era mesmo. É, sobre educação. Também tinha alguém do governo lá envolvido. Claro, claro, claro. Sempre tem. É, sobre educação, né? E aí o pessoal fica nessa de reclamar da educação de hoje em comparação com a educação que tiveram as pessoas que hoje têm mais de 60. Eu disse, meu Deus, tu vai comparar merda com bosta. O que que é? Assim, cara, por favor, né? É, por favor. Teus avós tiveram uma péssima educação. Ah, mas eles tinham latim e francês. Os teus avós liam em latim e falavam francês? Liam em francês? Não, né? Então, só perderam tempo. Por que que tiveram latim e francês se não sabiam ler em latim? Ah, mas teve gente que... Não, não teve ninguém, não. Não, eu não conheço ninguém que aprendeu latim na escola ali nos anos 40 e que realmente lia em latim, certo? E era uma porcaria, não tinha material didático, os professores eram mal preparados e coisas do tipo, né? Pois é, eu acho que os professores já tinham aquela mania naquela época de, como é que a gente diz, papirar a apostila, assim, como dizem os militares. Mas é pegar esse materialzinho e passar no quadro ali as frases, explicar o que está no material e era isso a matéria, né? Isso passa a matéria. Existia muito pouco acesso a coisas, né? A minha avó, ela estudou, ela fez conservatório, né? E um dia eu cheguei... O primeiro livro que eu li, eu já falei isso no podcast, né? O primeiro livro que eu tentei ler foi A História da Música do Otto Maria Carpó, né? E não consegui. Eu precisei de mais uns três, quatro anos para conseguir ler e ler mal. Mas, pelo menos, consegui terminar. Depois eu li bem, muitos anos depois. Mas eu cheguei... Só um ponto, ó. Se tu não consegues ler o livro na primeira tentativa que tu leis no livro, isso é normal, né? Exatamente. É para errar, né? Mas foi uma péssima escolha também ler o Otto Maria Carpó, A História da Música, que nem é a história da música, é mais uma crítica musical. Mas as boas escolhas, em termos de livro, são feitas pelas péssimas escolhas. Exato. Claro. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que daí era um livro de umas, sei lá, 600 páginas, mais ou menos, A História da Música, e a minha avó tinha feito conservatório e ela tinha tido A História da Música. E ela assim, pô, mas olha só o que tem hoje em dia, né? Na minha época, a gente tinha um livrinho assim de História da Música no conservatório e era só aquilo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça porque, pô, tudo bem, tinha um livrinho assim de História da Música e era só aquilo e ela tinha dito isso com um tom de reclamação. Aí eu penso, pô, mas por que ela não foi lá e pegou outro livro para ler, não é? E ficou só com o que o professor tinha dado. Aí eu pensei, bom, em Erechim, provavelmente era o único livro disponível na Biblioteca de História da Música e era aquele também. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje tu tem qualquer um. Várias histórias da música. Não, tem um que custa 700 reais, o físico, mas tem o PDF, né? Esqueci o nome agora. Tem muita coisa aí. Hoje tem muito. Hoje tem, né? Pô, começa... Vai, né? Só vai. Só vai. É aquela música lá do Paralemos do Sucesso, né? Tem muitos... Alagados... Twist Out. Uns tem tanto e os outros tem tão pouco. E os dois casos é ruim. Então é o seguinte, né? Olha só. O tema hoje é retórica e lógica. Eu sei que o tema vai se perder logo, logo. Geralmente acontece. Mas por que vamos falar disso aí? Porque está no currículo do Trivium das Artes Liberais essas duas disciplinas. E a questão que eu coloco, bem básica, né? É por que essas duas disciplinas estão no currículo do Trivium, Magister? E, mais especificamente, para ti. Por que tu detestas a lógica e amas a retórica? Essa é a questão, assim, para começar, né? Para começar. As duas têm serventia, uma tem mais que a outra. Talvez porque, como falando de português, assim, nós vivemos... Nós falamos a mesma língua do padre Antônio Vieira. Não falamos a mesma língua de nenhum grande lógico. Mas falamos a mesma língua de um dos maiores retóricos de todos os tempos. É, o Pedro da Fonseca escreveu em latim, né? É, o Pedro da Fonseca escreveu em latim e tal. Nem sei se falava português. É uma pergunta. A impressão que dá é que não falava. Devia ter aprendido latim direto. Já falava latim. Exato, né? Mas, não, existe uma grande tradição, né? São dois pedros portugueses que eram grandes lógicos. O primeiro é o Papa João XXI, né? É XXI? É. Acho que é João XXI, Pedro Hispano. Que não é espanhol, né? É Hispano. É Hispano da província Hispânia. Ah, é. Não, é. É porque o país, Espanha, resolveu botar esse nome com esperança de um dia dominar Portugal de novo, eu acho. Anexar Portugal. É, porque só pode ser isso. Porque por que botaram o nome assim? Imagina o Brasil agora vai começar a chamar América do Sul. Nós vamos mudar o nome do país, né? Mas é o mesmo caso de... O cara de... Não, tu não pode dizer americano para os norte-americanos. Não, mas eu não digo para os canadenses. Eles também são norte-americanos e mexicanos também, na divisão mais moderna. Então, a Espanha... Bom, a Espanha é a Espanha. Era a província Espanha e Portugal está na Espanha. E uma gente fortíssima de Espanha. Está lá nos Lusíadas, né? E quando eles se referem a castelhanos, é uma outra coisa. Castelhano é outra coisa, que é de castela. E que catalão não é castelhano, né? Andaluz também não, galego também não, basco também não. A minha pergunta é também se... Mas isso é... O que você dedica a ódio realmente? Não, não. A lógica? Porque se a lógica é digna de ser odiada... Mas a pessoa pode estudar com ira e estúdio. Não, não. É que tem um negócio... O problema é... Sei lá, é que o que eu não gosto é de sudoku. De coisa assim, de... De quê? Sudoku, sudoku, sudoku. Sudoku, sim. Aquela joguinho, joguinho lógico. É, joguinho, certo? Ah, raciocínio lógico. Quando o cara vem com esse papo aí, dá um cansaço. Né? E o melhor da lógica... Ninguém nunca explicou o que é isso. E o melhor da lógica... Eu gosto muito disso, da lógica. Não é que eu a odeio, mas eu gosto para não usá-la no discurso, certo? Para evitar botar um silogismo no meio de um texto, por exemplo, que é uma coisa muito chata. Agora, dialética, não. Dialética, não. Mas o silogismo não é só um... No sentido platônico da dialética... Não, quando eu quero botar um silogismo, eu vou lá, corrijo e ponho um antimema. Sim. Certo? O cara não vai botar, todos os homens são mortais, Sócrates é mortal logo. Sim. É, não. Sócrates é homem logo, Sócrates é mortal. Mas tem, o Marcos Banho põe ali, o homem é um animal político, a linguagem é própria do homem, logo a linguagem é política. Por isso tem que estudar um pouquinho de lógica. Pois é, é, exato. Beleza. Não é com essas palavras que ele fala, assim, mas é... Ah, ficou sendo. Ficou sendo. Merece, merece. Mas, não, o legal, agora, assim, dialética no sentido socrático, platônico do termo, não no sentido aristotélico, isso aí sim. Aquilo do método mesmo que vai ser usado na escolástica e essas coisas assim, isso aí, tudo bem, agora, a lógica maior é só um pedacinho disso aí, é só um pedacinho. É quase uma análise disso, não é? É, não, é, no sentido platônico, dialético, é o único sujeito capaz de verdadeira humanidade, praticamente, assim, os outros são todos animais, assim, imitadores, né? Isso. É, imitadores e de segunda mão, segunda e terceira mão, porque o pintor, ele tem que ser, inclusive, expulso da cidade, porque, pô, se a árvore já é uma imitação barata do que é a árvore em si, imagina o cara que pinta uma árvore, que já é uma imitação, imitação da imitação, pô, não vale nada, né? Não, está corrompendo. Está corrompendo. É, exatamente. Aí vai afastar mais ainda das ideias, né? Então, por isso, o Platão expulsa os artistas. É, não, é, aí ele errou, né? Mas eu não acho que ele acreditaria assim. Às vezes, está certo. Sim, às vezes, está certo, às vezes, está certo, dependendo. Mas eu acho que é importante isso aí que tu falaste. No livro do Cícero, acho que é o The Invencioni mesmo, ele coloca uma divisão entre retórica e dialética que, para mim, eu nunca tinha pensado assim, mas depois, parando para ver, faz todo sentido. Ele coloca a dialética como o estudo de descoberta, de invencio mesmo. Não que não tenha uma invencio retórica, mas é para fins da retórica, mas descobrir as ideias. Talvez no sentido meio platônico, aristotélico, fica ali no meio, né? Dependendo do teu pendor, mas descobrir as coisas, as ideias das coisas. Quando tu chega na retórica, é um outro processo para tu pegar uma ideia e revesti-la num discurso para torná-la aprazível ao público. Está certo isso aí? Tu concordas com isso aí? Porque parece que a retórica não descobre ideias, mas ela pega uma ideia já descoberta por um dialético, filósofo, dialético, cientista, e a reveste... Eu acho que é as duas coisas. Ele faz isso aí dedutivamente, por dedução ou por indução. O retórico não está nem aí se ele vai fazer... Normalmente é mais por indução, né? No discurso, são coisas que essa invencio, eu diria que é muito mais indutiva do que dedutiva. Não tanto nessa linha do Cícero. Eu acho que o Cícero, nesse ponto, ele é bem capaz de ter escrito em outro lugar que é algo diferente. E não é bem isso, certo? Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível, mas vai fazer um raciocínio dedutivo para as coisas, vai fazer muito mais indutivo, que seria não partir desse raciocínio, mas coletar diversos dados dos sentidos, dados da experiência e expô-los, e considerar esse o verdadeiro conhecimento. Então, a invencio seria a coleta dos dados da experiência e a sua exposição. É por isso que a gente chama o método natural de aprender idiomas de indução, de indutivo, porque é justamente isso, ele vai te expondo a vários dados e tu vai coletando esses dados na tua memória e depois tu sabe combiná-los de diferentes formas. Tu não explica uma regra gramatical e, a partir dali, tu vai... Não, mas esse é o método. É deduzir as coisas, né? A dialética socrática é indutiva. Ele parte lá do sapateiro, do piloto e chega numa conclusão mais abrangente sobre a natureza daquele que comanda, daquele que é o arqué, alguma coisa assim. Não sei se é. Tu acha que o raciocínio socrático é dedutivo? É. Olha... Não, até porque ele não parte de nenhum dado, ele parte... Claro, ele coloca teses. Da tese, é, das opiniões e coisas assim que talvez, ah, bom, pelos outros ali foram... É, mas parece um caminho de ir de volta, então. Não, mas sempre é. Claro que é. A questão é essa aqui, o retórico, ele está muito mais... O íntimo mesmo é muito mais a exposição só de um dado do que... Tanto que tem exemplos, tem isso, tem aquilo e tal do que realmente é. Tu só vai largando ali. Olha, isso aconteceu isso, fulano é isso, isso é assim, isso é assado, pá, 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 não sei o quê. E é por isso que nós temos que... Ah, por isso, por quê? O pessoal já está, já vai entendendo antes, a partir desses dados que o orador vai jogando para o pessoal, não é? Ele, no final, ele vai tocando no fundo das emoções e ali no patos todo do pessoal, a partir desses problemas. Então, tu vai botando os problemas e tu larga uma solução, mas não de forma, olha, dedutiva, né? Se isso, logo isso, se isso, logo aquilo, pá, 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 então... Sim. É mais jogado, né? E... É, eu acho que o problema dessa ideia, sem querer entrar muito nesses detalhes, mas do ponto de vista dos quatro discursos do Olavo, por exemplo, a retórica vem antes, eu entendo isso, mas é porque isso me parece ser o processo mais... Ah, que historicamente ela vem antes, né? ...educativo. Sim, mas olha só, na educação, tu começa... É outra coisa, né? É o processo, a evolução educativa, tu começa pelas histórias na literatura, mitos, lendas, certo? E fábulas, contos de fada, discurso religioso, também mitológico religioso, tu parte, para, e aí tu entra, ingressas numa sociedade onde já tem muitas opiniões e muitos discursos circulando e até se contrapondo e até lutando um contra o outro. E aí tu tem que passar por isso, para depois chegar na dialética enquanto aprendizado. Mais uma vez, se tu dominas a dialética, tu tem, ou dominas a metodologia dialética, aí tu passa a usar a dialética para descobrir as coisas, a verdade. E depois a retórica para... ...embalar essas verdades num discurso que vai ser apelativo para aquelas pessoas que não fizeram a investigação. Tá, mas tudo bem, não é um exercício quando... Eu acho que é no Crátilo mesmo, não é? Que o Sócrates faz um discurso como se ele fosse o Protágoras. Como se ele fosse o Protágoras? Não me lembro, não me lembro. Enfim, é num desses primeiros ali, num dos primeiros discursos, nos primeiros diálogos. Mas isso acontece mais de uma vez, não é? Onde ele vai... Ulises no Ferdon, não é? Isso, isso. Ele faz um discurso pelo outro, assim, ó, agora eu vou... O que ele diria se ele estivesse aqui? Isso é, depois da metodologia da Escolástica, é justamente isso, não é? O Santo Tomás, ele pensa nas objeções por conhecer, por exemplo, o Santo Tomás, não é? Mas é por conhecer as opiniões que o pessoal tem ou que poderiam ter, não é? Mas isso antes, sei lá, o Santo Agostino, o De Doctrina Cristiana, começa justamente isso. Olha, eu vou escrever esse livro e vai ter três tipos de respostas a esse livro. Vai ter uns que vão dizer que isso, outros vão dizer que o livro é isso, tal, tal, não é? Ele já faz o discurso contrário para poder refutá-lo, não é? Já pensa de antemão. Logo, para fazer esse discurso, ele já precisa de retórica antes de fazer qualquer coisa dialética. Claro. Mesmo assim, não dá para ir só de dialética, só de lógica antes de conseguir montar o discurso. É isso que eu estou dizendo. Então, vai vir uma indução, primeiro, essa coleta dos dados e a exposição, que na maior parte do tempo nós estamos vivendo de acordo com isso e não de acordo com raciocínios, não é? Sim. Na maior parte do tempo a gente simplesmente coleta os dados e toma as nossas decisões a partir desses dados. E aí, depois, a gente confronta um com o outro e tal, depois de um discurso com o outro, não é? Sim, sim, sim. Mas o que eu digo é isso. Quando tu queres... Pode até fazer uma espécie de debate retórico, mas aí vai ficar no nível retórico. Se tu queres... E o nível retórico geralmente é de vencer ou ser derrotado. Agora, se tu queres a verdade, tu tem que passar para o nível dialético. Sim, claro, claro. Tá? E aí, com isso, tu pode voltar para o retórico para debater com as pessoas. E aí tem essa ida e volta. E eu acho que isso explica um pouco por que, às vezes, a retórica em livros de artes liberais aparece antes da dialética, às vezes aparece a dialética antes, dependendo do pendor do pessoal ali, né? Que está escrevendo o livro, que está ensinando, certo? Mas é isso. Eu acredito que existe essa ida e volta necessária. E quando tu quer ir às pessoas, tu tem que usar da retórica, quando tu quer buscar a verdade por ti próprio, entre aspas, e alcançar essa verdade, essa verdade que o povo, como multidão em geral, não alcança, não procura, não tende a procurar. Então, aí tu tem que voltar até ele com a retórica. E parece que é isso, tá? Não sei se tem alguma objeção aí, Eduardo, que quer falar sobre isso. Não, estou acompanhando. Não, porque, olha, tem uma coisa que é fundamental. A gente está falando de artes da linguagem, artes sermocinais e tal, que são diferentes das coisas em si. E a verdade, ela justamente depende disso, porque a linguagem acaba sendo o principal instrumento do nosso intelecto para a descoberta da verdade, para a adequação desse intelecto à realidade. E, porém, não é a única forma de nós... O Platão, ele até achava que o ideal seria nem ter linguagem mesmo, para conhecer as coisas. Se tu fosse... Se tu fosse... Se tu tem que te lembrar das coisas, que o conhecimento é essa recordação do mundo das ideias, quando tu usa palavras, já é uma imitação de tudo. É um afastamento. Eu volto nessa história de imitação, porque a palavra é só imitação da coisa, não é a coisa. Sim. Não tem nenhum problema. E o que eu acho mais legal nessa discussão é, de novo, o personagem do Crátilo, que é o Hermógenes. Sim. O Hermógenes, ele está preocupado porque... Como é que pode que eu me chame descendente de Hermes, se não tenho nada a ver com Hermes? Como é que isso é possível? E aí nós chegamos justamente nisso. Não, se o conhecimento se dá porque existe a linguagem, e aí eu vou precisar dessas diferentes artes para conhecer qualquer coisa, ou não. O ideal seria não ter nada de linguagem e a gente conhecer as coisas por si só. O ideal é complicado, mas o fato é que não tem como fazer do modo humano sem linguagem. Então o Platão fica um tempão tentando resolver isso aí, o Aristóteles já assume que não tem como. Sim. Bom, por mais imperfeita que possa ser, por mais que seja só imitação e tal, tá, beleza, é imitação mesmo, mas olha, não tem outra forma de conhecer nada, se não for pela linguagem. A gente começa a ver, tá, não, mas espera aí, se são só essas artes da linguagem, não tem todas as outras artes, eu digo, é, mas todas as outras eu preciso de discurso, senão eu não consigo desenvolver nenhuma outra arte. Eu não vou entender os preceitos de regedores daquela arte, é, com busca em um fim e tal, aquilo que caracteriza a própria arte. Inclusive a matemática. Inclusive matemática e tal, né, a primeira coisa é tu imitar os números com nomes, certo? Que não é nada, não tem nada a ver com matemática, né, se, é, uma coisa é contar, outra coisa é nomear as quantidades, isso aí não é matemática, né, dizer assim, um, dois, três, quatro, isso aí não é matemática, isso aí é dar nome a certas realidades, que veja só, é por isso que o Platão gostava tanto de matemática, né, ele diz, essas coisas a gente se lembra. A gente olha, né, porque como é pura abstração, a gente olha e a gente lembra que a gente já viu as quantidades, né, antes de estarmos aqui nesse mundo corrompido. Da geração e da corrupção. Exatamente, da geração e da corrupção. Então nós vimos, e aí nós damos nomes, aí a gente está imitando aquilo que nós, que nós realmente já experimentamos, e aqui a gente não consegue experimentar as quantidades, né, é, a gente só experimenta imitações, né, mas a quantidade em si não, então... É, e eu não conheço ninguém que tenha aprendido matemática sem que alguém tivesse feito apontado para as quantidades com nomes. Inclusive, isso é uma questão metodológica, né, primeiro tu aprende os nomes sem saber o que eles significam, sem saber o referente, sem conhecer o referente. Sim. É, a minha, a filha Lavínia tem dois anos, ela conta, até dez, depois, né, às vezes ela se pega assim, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e tal, eu acho que ela sabe. Estudei ali para quantas coisas tem aqui, perguntar. Não, vai até dez e... Traitoriamente, assim, né, ó, vamos contar junto, um, dois, três e ela tem quatro só, sei lá, palitinhos, pedrinhas, ela, ah, que legal, ela vai lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ah, não está nem aí, certo? Porque é só uma música aquilo, é só um som, muito legal, muito agradável, que ela ouve muitas vezes e gosta de repetir e essas coisas assim. Então, primeiro, tu aprende o nome dos números antes de saber a que ele se refere, como muitíssimas coisas e várias outras, não é assim, ó, não, para eu aprender uma palavra, eu primeiro conheço o referente, eu vou saber o nome daquilo. Aí eu pergunto qual é o nome, eu digo, às vezes, às vezes tu conhece o nome, mas tu não sabe o que é, certo? Eu ensinei semana passada, não, semana passada. Tipo, filosofia. Ah, é, exato, todo mundo conhece esse nome, né? A palavra. É, mas eu expliquei o que era onírico, segunda-feira na aula, tá? A gente estava lendo o sonho de uma noite de verão, e aí que é um sonho mesmo, né? Então, aí eu expliquei o que era onírico. Eu disse, mas vocês nunca ouviram essa palavra? Já, já ouvimos, mas não sabia o que significava, o que se referia, né? Eu disse, é, pois é, porque muitas coisas a gente aprende assim, a gente ouve a palavra, aprende a palavra, consegue repeti-la, escrevê-la, manuseá-la, mas a gente não sabe a que ela se refere. Eu digo mais, existe até um momento intermediário em que tu acha que sabe e acha que não sabe, e até a palavra tem um sentido meio mágico, em certo sentido. E palavras como onírico, por exemplo, pode até te encantar pelo som, achar que é bonito, entender mais ou menos que tem um sentido vago, não sei o quê. É que a palavra nunca vai ser dada sem contexto, tu não vai ter ouvido aquilo sem contexto. Quando alguém diz assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e conta até dez, a pessoa está, a primeira coisa que se nota é de que elas têm uma cadência, ou que se diz aquilo numa cadência, e que tem uma ordem sucessiva progressiva, né? Então, um, dois, três, então, só pelo, mas entra musicalmente, porque tu vê a progressão dos números e tu sabe que aquilo ali tem uma lógica de soma também, mas aquilo está implícito na resta dos números, então tu tem uma progressão de soma que tu nunca vai dizer para uma criança, nunca vai ensinar uma criança assim, um, três, cinco, sete, nove, tu não vai ensinar os ímpares, não vai ensinar os pares, tu vai ensinar sempre a progressão dos números naturais. É, vou ensinar as notas musicais, mas primeiro eu vou ensinar, é... As intervalos, é... Exatamente, vou ensinar em terças, né? Dó, mi, sol, si. Primeiro assim, depois... Não, né? Não. Ou não, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Eu vou ensinar o contrário, né? Pra que fazer um negócio... Porque na música, quem é que diz que o fundamental é a crescente e não a crescente? As duas são tão importantes, mas tem a mesma relevância. Não, isso é interessante, porque naturalmente essa resta dos números, a gente vai pensar nisso em específico, o tempo, ele progride como se conta os números, ou seja, nós notamos que o tempo progride assim como os números, né? Nós estamos aqui, aí primeiro o colega, sei lá, dá um passo, depois dá outro, e isso é igual a contar um, dois, três, quatro, cinco, seis e nada mais, né? Não existe uma outra récita também que tu diga desse modo. Tu não vai dizer, eu fiz aquilo e depois fiz a outra coisa, né? Sim, 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 sim. Ninguém, a gente sabe que musicalmente não tem progressão em dizer uma frase, uma frase tem um... A gente sabe que as unidades frasais, inclusive, você for reparar num discurso de um pai e de uma mãe dizendo assim, Ah, pega aquilo ali, isso é uma unidade, então tu nota que tem uma unidade aqui, e essa é a primeira coisa que se nota, olha, pega aquele, sabe, pega o pente que caiu no chão. Por isso que até na vida adulta tem gente que escreve de repente tudo junto, por exemplo, embora o cara escreve separado, certo? E coisas do tipo, né? Porque ele não percebe que existe uma unidade ali. Exatamente. E às vezes não tem, né? Então, são coisas que às vezes não tem unidade, ele realmente são duas palavras. Embora, por exemplo, são várias, né? Em boa e ora. E aí o cara separa e diz, ah, tá errado. Bom, por convenção, né? Porque poderia ser... Agora, isso é o mais impressionante disso, é que o que nós captamos ao ouvir essas coisas são uma forma que nós não sabemos nem, assim, nem saber, a gente não sabe a matéria dessa forma. Nós não temos uma intimidade com a matéria daquilo que aparece. Talvez usar esse vocabulário aí é complicado. Mas assim, tu não sabes que... Tu não conhece o referente, tu sabe o significante e... Pode até saber o significado de dicionarizado. Pode até saber o significado, mas o referente tu não conhece, né? Mas o significante vem a primeira coisa. Exato. E é por isso que eu digo que tem que aprender idioma assim, que o cara ouviu uma palavra e decorá-la, às vezes, sem saber nada mais, só o significante. Já é bom. Já é bom. Quantas vezes eu ouvi assim e daí eu pergunto, o que é isso, né? Que eu ouço tantas vezes. Aí o cara me diz, né? É melhor do que... Pronto. No contexto, tudo aquilo, eu acho que aquilo tudo se encaixa depois no... Parece que há uma chave, né? Sabendo o significado, há uma chave que se encaixa em diversas situações que estão na memória, né? Desde o berço e desde tu conseguir enxergar e ter consciência do próprio sistema nervoso e conseguir... Tu já está ouvindo a linguagem, certo? Olha só que interessante, né? Uma coisa que a gente estava falando aqui sobre retórica. Então, acho que Platão vai dizer que por trás de todas as ideias tem primeiramente, ou Pitágoras, tem primeiramente um número. O que seria esse número? Vamos dizer que as coisas se organizam por meio de números em diversas, vamos dizer, em dimensões diferentes. Se a gente pudesse dividir em dimensões uma ideia ou uma representação, uma imitação, ela tem dimensões numéricas. Nós notamos essa dimensão e essa figura dessa coisa. E é a figura da forma, não é uma figura do referente. Não é a figura do referente, é a figura da forma que nós captamos primeiro, né? Como a gente conversou aqui. Mas note que essas coisas todas, quando nós vamos acumulando esses exemplos dessas imitações, vai chegar um momento em que algo da realidade vai se encaixar perfeitamente com aquilo. As duas coisas como que se batem e se encaixam como uma peça perfeita. Olha, essas duas coisas aqui são a mesma, ou se referem à mesma. Uma é o referente, a outra é certamente o significante. Então, vamos dizer que quando se estuda a lógica já é a tentativa de dizer a estrutura numérica, praticamente, a estrutura que está por trás de uma força, de um valor, de uma ideia, por exemplo, de uma crença. Então, já está estudando ali por que aquilo vale mais, por que esse discurso aqui vale mais do que esse, ou me parece mais valoroso do que esse. Já é uma investigação mais profunda da estrutura dessas coisas. Sim, porque o cara já recebeu palavras, já recebeu histórias, já recebeu até crenças. Por isso que a progressão vai de poético, retórico, para dialético, na educação pelo menos. Mas quando alcança uma capacidade dialética de lidar com diversos discursos, pesar e olhar para a realidade e ver, aqui está o quilate dessa ideia, aqui está o quilate dessa aqui, essa aqui é mais válida, mas eu posso criar uma terceira ideia que une as duas e é mais precisa do que as duas ao mesmo tempo. Aí você formou as suas ideias, aí você está pensando com a sua cabeça, entre aspas, e aí você pode voltar depois, é nesse sentido que eu estava falando que pode voltar. Agora eu alcancei uma nova síntese aqui que eu acho que é melhor do que os caras tinham alcançado antes. Agora eu volto para a retórica se eu quiser repassar isso para as pessoas. Eu até acho que deve, se o cara descobriu algo novo ou uma ideia melhor, ele tem que trazer de volta. E não só isso, o que eu digo sempre na primeira aula de retórica é que não é assim. Você pode ter dois discursos diferentes e os dois serem verdadeiros, certo? Porque a verdade vai ser justamente isso, a adequação do intelecto à própria coisa, mas são pessoas que viram coisas diferentes, que adequaram o seu intelecto a coisas diferentes. Enfim, o que é melhor, tomar banho de rio ou de mar? Se um cara que tomou só banho de mar, ele vai defender que tomou banho de mar, o outro tomou banho de rio só, ele não tem as duas experiências, os dois não podem fazer dois discursos. Um tentando convencer a todo mundo a tomar banho de rio e o outro a tomar banho de mar, e os dois não são igualmente verdadeiros? E aí que entra a diferença. Essa é a questão, né? Banho é bom no mar e no rio, mas em tais condições. Pois é, mas vai ter as coisas assim. Agora, quando tu tens... É o tal negócio, tá? Vamos almoçar onde? Aí tem um cara que conhece um restaurante e o outro conhece o outro, os demais não conhecem. Os dois gostam muito dos seus respectivos restaurantes conhecidos, certo? Quem é que vai ganhar a discussão? Quem conhece o melhor restaurante ou quem souber falar melhor? Sim, sim. Quem tiver mais poder, ele diz que hoje se chama liderança, que é uma questão retórica. Sim, seja até autoridade, seja a capacidade de pessoa diga uma palavra. Mas assim, mas eles não podem acabar... O cara que conhece o... Quem vai ganhar é quem tiver a esposa mais brava, na verdade. Não, pois é. Aí complica. Mas assim, o cara pode ir ali no Tchancho, certo? Ou no Fontana. Ou no Fontana, é. Vou dar esses exemplos que a gente não vai mais lá, porque se mudou, né? Então, mas aí o que que é? O cara vai dar vários argumentos, né? Não vai dizer, não, mas vai ser só o preço, por exemplo, que vai convencer o pessoal? Não, não sabe, né? Às vezes... O Tchancho é bem mais barato e a comida não vai morrer e até... Tá, mas tu vê... Até é agradável. E é agradável. Não é, não sei que para a do outro, mas é agradável o suficiente e nós queremos economizar dinheiro. É um argumento. É um argumento, é um discurso. E o calor? Hã? E o calor? Ah, o calor. Aí vai vir o outro cara. E o fedor. Tá, mas olha só, mas não pode ser gente que conhece os dois restaurantes. Não é uma discussão entre... Num grupo de gente que conhece as duas realidades. Não. A gente vai lá, tem dez pessoas, temos dois sujeitos. Um conhece o Tchancho, o outro conhece o Fontana. Primeira regra, omitir as coisas ruins. Nesse sentido, se quer convencer, não é bom... Só omite. Não é bom contar os defeitos. É, mas aí o que tu quer? Tu quer convencer as pessoas de ir no Tchancho porque tu conhece o Tchancho e quer ir lá. Tu conhece o Fontana? Não. Mas tu também não quer conhecer. Esse é o teu ponto de partida. Agora eu preciso convencer os outros. Olha, o troço já tem muitos anos, faz muito tempo que a gente come lá, não sei o quê. O cara não se lixe por um pedacinho de carne. Ficou aberto nos piores momentos. Ele bota o porco que ele assou no dia anterior, põe no feijão naquele dia e tal. Pô, quem é que faz isso, certo? Isso aí é um troço absurdo. Não, Fontana, mais uma comida italiana aí. Eu não quero comer mais comida italiana. Só pelos dados que tu tem, que é Fontana, não sei o quê e tal. Sendo que nunca é. Se você está olhando tudo com os nomes assim, se é buffet executivo, é brasileiro, pô. É brasileiro. Mas tu pode dar esse miguel. Há vários tempos, com o Fraria de Artes Liberais, 2010, 2011, era o Egípcio, a gente chamava. Ah, o Egípcio ficou ali atrás da... O Mário conheceu o Egípcio. Acho que sim, acho que sim. Onde é que era? Era lá embaixo, ali, acho que na Vasco, ou na Liberdade. Eu sei qual é ali. Do outro lado da Goethe, assim. Aí era uma boate antigamente e nas paredes era tudo decorado com coisas egípcias, assim, meio alto relevo no concreto, no gesso, assim. E o cara fez alguma coisa com Fiorentina, tinha um nome italiano, assim, né? Com tudo vermelho e verde, branco, assim, cores da Itália, o nome italiano. Só que tu entrava lá, era normal, arroz, feijão, carne e tal, comida brasileira, assim. Chamada caseira, que significa comida caseira no Brasil, leia-se, aqui no Rio Grande do Sul, né? Não no Brasil, desculpe. No Rio Grande do Sul, leia-se, temperamos todos os pratos com o mesmo tempero, do mesmo pote e tudo tem o mesmo gosto, né? Fazemos mal feito. Isso é comida caseira, né? Eu disse, não, não, não é bem por aí. Mas tinha o Egípcio, não tinha nada de Egípcio. Aí o cara vai julgar isso aí, ó, vamos lá no Egípcio. Ah, não. Não, 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 eu não vou comer comida egípcia, não sei o que e tal. E o outro, não, 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 vai ter que brigar. É, aí começa a briga. Mas não, agora, o que eu quero dizer é o seguinte, os dois não têm razão no seu discurso e eles têm que mentir. Não, nenhuma vai mentir. Nenhum precisa mentir. Não, 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 não vai mentir, tá? Estamos falando de gente séria. Ninguém vai mentir. Quem vai ganhar a discussão? Quem vai ganhar vai ser o cara que fala melhor, não é o que tem, o que quer ir no melhor restaurante. Sim. É, falar melhor, falar melhor também, né? Vamos dizer o que que é. Não, mais eloquente. Primeira coisa, primeira coisa em falar melhor, escolher as melhores imagens. Não precisa falar, para falar melhor não quer dizer falar mais e saber falar mais sobre o restaurante, mas saber dar as melhores imagens, são como tiros certeiros ali. Exato. Olha, o tiro certeiro agora é dizer assim, olha, ninguém sai com fome de lá. Tá todo mundo com fome. Assim, ó, o negócio é muito bem servido e todos os pratos que tem lá são poucos, mas são muito bons. Eu só digo o seguinte, ó, não dá pra entender que a retórica é um negócio mágico, tá? Talvez a pessoa vai entender isso, porque existe a realidade, então se tem um grupo de dez pessoas, pode ter ali sete que querem economizar, cujo valor deles é economizar e treze que é qualidade. Tem que conhecer o público também. Exato, a de retórica se volta pro público, aí o cara aqui tem o argumento, ah, nós vamos economizar e a comida é no mínimo passável, no mínimo razoável, o cara tende a ganhar por causa da realidade, porque as pessoas querem... Sim, sim. Agora se é a gente que não está preocupado com isso... Aí pro outro lado, o cara que já tem o... que tá do lado minoritário e tem o argumento minoritário. Ele tem que ser muito bom o retórico pra virar o cara. Mas acontece. Pode acontecer. Não, não, pode não, se ele for o retórico melhor, ele vai, é o que eu tô dizendo aqui, só tem essas duas opções, só tem duas pessoas pra fazer o discurso, uma pra defender um, o outro, o outro. Vai ganhar quem tiver a melhor retórica e conseguir convencer. Olha, dá pra convencer o cara que quer economizar aí no restaurante mais caro, isso dá pra fazer e é só saber falar, certo? É só saber falar. Mas o que... e aí o que que eu disse? Ele vai convencer, inclusive, os outros caras que estão melhores de grana a pagar pros outros e tal, vai dar um jeito, né? É... Pode fazer, pode fazer. E não é mentira, o que eu quero dizer assim, ó, que não é... Isso que é retórica que o cara pode usar de mentira ou pode convencer alguma coisa. Não, ele tá totalmente convencido. Os dois estão totalmente convencidos e tudo que eles disserem vai ser verdade. Porém, o que disser melhor, não o conteúdo daquilo que ele disser, mas também a forma, a escolha das palavras, ser certeiro, como o Eduardo disse, a ratio do negócio ali, certo? A horda toda do discurso, o que vem antes, o que vem depois e tal. O que fizer isso aí melhor vai convencer os outros. Isso aí é o microcosmo da democracia, né? Pro pessoal entender também, uau, o que é democracia é isso, ó. Tem uns caras ali que querem algumas coisas e tem uns outros caras que falam bem. Hoje eu vou gravar o vídeo, inclusive, sobre por que a educação ateniense resultou nesse negócio de democracia e por que foi o fim da civilização ateniense. Agora não vamos esquecer de todos os elementos que estão contidos aí, né? Porque o pessoal pode pensar, eu entendi exatamente o que tu quis dizer, agora o pessoal pode pensar que... Não, nós estamos falando aqui da estética do discurso. Nós estamos falando aqui... Não, não de todos os elementos. Nós estamos falando de todos os elementos e pode ser que os dois pequem muito em alguma parte desse discurso, né? Alguma das partes do discurso. Não, tu não precisa ser melhor. Mas não é essa a questão. A questão é que o discurso, naquela situação entre os dois, um deles tinha aquelas chaves, vamos dizer assim, as chaves do convencimento ali naquele momento. Não, mas tu precisa, pra fugir de um urso, é aquela história, pra fugir de um urso, tá tu e teus amigos acampando, pra tu fugir de um urso, tu precisa ser o mais rápido? Não, tu só precisa ser mais rápido do que um, né? Se tem cinco pessoas, tu pode ser o quarto mais rápido que tu vai conseguir fugir do urso. Se tem 20 pessoas, se tu for o décimo nono mais rápido, tu foge do urso, né? Porque no fim, o urso vai pegar o mais lento e os outros todos vão se salvar. Então, assim, não é a questão, tu pode, pra tu vencer com o teu discurso, tu precisa só ser melhor do que o teu oponente. Tu não precisa ser o melhor retórico do mundo. Isso é um cálculo, né? É um cálculo aritmético. Mas o que eu quero dizer ali, pra chamar a atenção do pessoal, é que por trás disso tem as ideias, tá? Qual é a ideia que o retórico vai lançar a mão? O retórico não precisa lançar a mão de uma ideia, né? Ele pode usar outros meios, mas se ele for lançar a mão de uma ideia, de um logos, ele vai lançar isso aí. Ó, preço. Isso é uma ideia. Ele tem que ter anterior. Então, eu vou abordar essa questão... Higiene. Higiene. Várias coisas, né? Preço, higiene, qualidade da comida, blá blá blá. Temperatura. Tudo isso. Mas isso é anterior. A empresa e os bancos com o mesmo pano. Mas aí que tá. Pra chegar nesses conceitos aí, o cara teve que ter um processo lógico, de certa forma. O cara normalmente não sabe que processo é esse, ele não estudou a lógica em si, lógica dialética. Mas essas são ideias, quase no sentido platônico, né? Que vão depois ser revestidas pelo discurso retórico, né? E aí que vem essa coisa do discurso retórico revestir uma ideia dialética, entre aspas, assim. A ideia é mais ou menos objetiva. O discurso vem e colocam um vestimento melhor ou pior. E aí que a retórica pode ganhar, né? Até de um argumento melhor, né? Uma retórica melhor pode ganhar. Até de uma ideia melhor. O cara que tem a melhor ideia pode perder porque a retórica dele é ruim. Sim, sim, sim. Né? E aí também, né? Pessoal da política aí, né? Pessoal que gosta de política. É, mas isso é assim. Tá caindo, né? Tá caindo isso aí. Ninguém mais gosta de política, graças a Deus, assim. Mas o que que os atenienses se flagraram? Que se tu não tivesse muita gente muito bem preparada na retórica, tu não ia ter democracia. E não é porque alguém ia mentir. Não. Levando em conta que todo mundo vai dizer a verdade, nós podemos, por falta de preparação retórica, que o sujeito que tenha realmente a melhor ideia não consiga comunicá-la e aí nós acabamos por perder a oportunidade de levar em consideração aquela ideia. Então, estão lá votando o orçamento. O cara que tem o melhor plano de gastos é o pior orador. E aí? A gente vai votar naquele plano? Não. Ele não vai conseguir expor direito e tal, as consequências, isso e aquilo. E aí nós vamos escolher o pior. Daí, pô, isso aí na democracia é o fim, né? Daí tu acaba com a sociedade. Por tomar as piores decisões. Por quê? Porque alguém mentiu, porque tinha corrupto? Não. Vamos levar em consideração que não. Ninguém vai ter. Não vai ter corrupção, não vai ter mentira, não vai ter nada. Mesmo assim, nós precisamos que as pessoas, ao exporem qualquer coisa, sejam muito claras. Sejam eloquentes, persuasivas e tudo isso, né? Porque senão vai acabar ganhando o outro. Mas é isso que eu digo. E olha aí de novo. Como é que o cara chegou no melhor orçamento? Não foi pelos métodos retóricos. Não, não, não. Foi pelos métodos científicos mais típicos da dialética, da metodologia lógica e dialética. Aí ele tem que voltar para a sociedade, porque o homem é um animal político. Já dizia o Marcos Banho, né? É. Então, aí ele volta para a sociedade porque ele tem que apresentar a melhor ideia. E é por isso que nas artes liberais, eu acho que está claro, né? O pessoal aí tem retórica e dialética. E tem que ser ao mesmo tempo. Não dá para ficar muito tempo numa só e coisa assim. Tem que ser ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo. Tem que treinar as duas o tempo todo e a vida inteira, inclusive. Mas isso com todas as coisas, né? Vamos dizer assim, olha, quando a gente estuda literatura, que faz parte da gramática, enfim, do trivium em si, e que são artes da linguagem, artes sermocinais, a gente não tem que fazer, já não tem que partir para artes práticas mesmo, não tem que partir para a moral logo de início, assim, e para a religião e para todas essas coisas, né? Pois é, porque não tem como isolar. Primeiro eu vou estudar literatura e depois eu vou pensar em religião e não sei o quê. Não. São tudo ao mesmo tempo. É, esse é o problema. Nesse sentido, uma coisa vai puxando a outra. Então, por um lado, a literatura vai te dar todo o bem escrever e aquilo que vai desembocar na retórica, que é uma outra arte da linguagem. Mas, por outro, ela vai desembocar na história, que é uma coisa prática, né? A história é prática. Ou tu estuda história para outro motivo que não seja prático, assim. E o treinamento da memória e da imaginação, que é importantíssimo na literatura. Exato, exato. O pessoal não percebe. E para todas as outras coisas, né? Porque... Porque... Porque não te lembrar de nada, não... Sim. Vai estudar história para não te lembrar de nada. Aí, o próximo ditador que fizer a campanha aí para a presidência, tu vai votar nele. É isso? É isso. Tu vai aporrear qualquer ideia, michuruca aí. Mas tem essa questão, né? Na internet, o pessoal sempre vem com isso. Olha, aqui que eu estudo primeiro. E é sempre complicado, porque... Na aplicação da vírgula. É. Mas tem que estudar a aplicação da vírgula e tem que estudar um pouquinho de moral, né? Porque... É certo aprender a... Porque ter vontade de aprender a usar a vírgula corretamente depende também do ato moral. De uma retidão moral. E vai que tu estuda muita lógica e não sabe usar vírgula, aí tu vai tentar convencer as pessoas com um texto que tu escreveste e tal, de uma coisa importante que tu descobriste, e aí as pessoas não vão levar a sério porque tu escreve. Porque tu não sabe escrever. Não é nem pela retórica. É o teu negócio. Tu vai lá concorrer a uma vaga, certo? Do trabalho X ou Y. Que no teu trabalho não precisa escrever nunca. Né? E aí tu escreve o teu currículo e manda lá todo cheio de erro de português. O que o cara faz? Ele julga por aquilo, né? Pô, se o cara não sabe nem escrever, eu não vou... Não é isso? Exatamente. Então pronto. Ou tu vai lá, tu vai correr um trabalho de gari. Aí tu manda o teu currículo lá dizendo que tu tem pós-graduação, mestrado e coisa assim e tal, né? Esse é o problema. O cara não vai te dar outro trabalho, né? Também. Tu tem que saber fazer um currículo específico pra gari. Pra gari. Tu não vai colocar as maiores qualificações. Não, exatamente. Tu não pode? Tu não pode? Não, eu tô precisando... Normalmente isso aí, ó, imigrante, o cara que vai... Chegaria, eu dependo disso pra minha vida. O cara que vai pedir, que sai daqui, né? O cara se forma em, sei lá, odontologia, ele vai pra Austrália, pra Alemanha, pra qualquer lugar trabalhar de qualquer coisa, né? Ele não tá nem aí se vai ser na área dele ou qualquer coisa assim. O cara pode botar o currículo que ele mandava aqui pra clínicas de odontologia pra ir trabalhar numa obra ou ser faxineiro de hotel e coisas assim como o brasileiro faz? É outro discurso. Ele vai se ferrar. Claro. O cara não vai conseguir... Pô, tu quer um pior funcionário de hotel do que o cara que já chega dizendo, ah, porque eu sou dentista e tal? Não tô dizendo que o dentista não pode ser um bom funcionário. Não é isso, exatamente. Faxineiro de hotel. Eu tô dizendo é que o cara já errou o discurso. Pô, cara, então, né? Eu me lembro daquele produtivo... O pessoal hoje só conhece The Voice, né? The Voice nunca assisti. O que eu gostava era o Ídolos, que tinha no SBT nos anos 2000 e pouquinho, assim. E aí tinha lá o Barito, o cara chegou de terno, né? E aí os jurados já perguntam, trabalha em banco, meu? E ele, não, trabalho no NSS. Tipo, o cara ainda responde, né? Pô, só dá uma risada e diz, ah, tá aparecendo, ah, e tal. Ele ficou ali, não, trabalho... E aí os caras, pô, tá com roupadíssimo mesmo, né? Aí ele começou a cantar, e os caras, o que que é isso, cara? Ele tá cantando, não, eu sou o Barito, não sei o quê, isso e aquilo. Aí, cara, mas tu veio aqui num programa de música pop e tal, tu sabe cantar aí, e coisa assim, né? E o cara cantava mal tudo, mas enfim. Mas era Barito. Ele era um grande cantor, né? E aí o que que é bom? Ele errou o discurso, certo? Ele errou a roupa, errou... Faz parte de um discurso maior no caso. Exatamente, não, mas eu sei assim, ó, com aquela voz que ele tava ali pra cantar música erudita, é uma porcaria. Mas eu acho que pra cantar música popular, ele até teria conseguido se ele chegasse mais sambão, né? O cara chegasse ali... Mas o que que ele tentou cantar? Hã? O que que ele tentou cantar? Ah, sei lá, ele cantou um troço que eu não sei o nome, até hoje, não descobri que música é. Mas era erudito? Não. Ah, tá. É por isso, né? Não deixaram ele cantar... Ele queria cantar o Solemi ou a cansoneta napolitana, não deixaram aí, de certo, tinha que cantar música popular. Aí foi lá. Mas, enfim, ele errou o discurso, né? A forma como tu te apresenta, o etos da coisa, vai desde a forma dali como tu tá vestido e não sei o quê, e coisas assim, né? É, errei todo o discurso dos meus anos, né? Eu dizia, era o Camões ou era o Fernando Pessoa? Acho que os dois disseram isso. Os dois. E, assim, é isso, né? O intelectual acontece isso aí, né? Ele não consegue se encaixar e erra todo o discurso, né? Esse discurso maior aí que tu estava falando. É, o... Como se vestir, como falar... Isso é interessante, né? Que no... Das pessoas normais... Outro dia... No design existe um negócio chamado retórica visual, que é o que eles... Que é o que se chama, na verdade... Sim, sim. Não se diz que toda figura tem retórica visual, mas eu já incluiria retórica visual. A gente fala aqui nas aulas, inclusive, isso aqui de questões visuais também, das figuras de linguagem, existem questões visuais também. Não, tu imagina que a retórica, quando se monta uma imagem pra vender um produto ou pra apresentar algum produto, por exemplo, ou quando se monta uma cena de um filme, né? Que se monta o cenário de um filme, tudo isso. Ali, é obrigatório, assim, prestar atenção em absolutamente tudo que se vai colocar na cena do filme, porque, ah, mas eu vou colocar algo aqui só pra ser uma decoração do ambiente. Pronto, coloca o objeto errado, aquilo ali já passa, né? Já tem um símbolo ali que significa... Torna a cena alegre quando ela não poderia ser alegre, ou torna a cena estranha quando não poderia ser estranha, deveria ser algo familiar, né? Deveria ser... Então, assim, essa apresentação completa, ela se dá por absolutamente todos os elementos que compõem aquela coisa. Então, uma pessoa, ela traz em si a sua imagem externa, a qual ela não pode abandonar. Por exemplo, eu sei que eu tenho poucas visualizações no Instagram. É sério, se eu tô com o cabelo todo ruim, assim, o pessoal não olha essas coisas, olha muito menos. Eu sei que o cara tá com o cabelo desorganizado, tá? Tá, mas tudo bem. Mas tu vai comprar um curso de física teórica, se for um cara que é que nem um coach, assim, que ele tem... Não, é isso que eu tô dizendo, que... Tem desharmonização facial, tem implante de cabelo... Agora eu vou comprar um curso, eu vou comprar um curso de... Pra eu ser mais sábio, né? Me tornar muito mais sábio, tá? Um curso pra eu aprender a sabedoria dos montes, né? Dos apaches, dos druidas, das colinas... Um cara estudioso, ele ia perder tempo fazendo implante capilar, harmonização facial, deixar os dentes, clareamento nos dentes... Não pode! E coisa assim, né? Porque tu olha praquilo ali e tu vê, pô, esse cara não tem o que fazer mesmo, certo? Ele só ganha dinheiro e beleza. Mas ele não é um cara que fica o dia todo lendo e estudando, escrevendo, fazendo essas coisas, se o cara tá sempre com a barba bem certinha, se tá todo penteadinho, se usa roupa tal, X ou Y, que vai na costureira mandar as roupas, ajeitar as roupas, isso e aquilo... Pô, tu vê que é uma vida muito complexa que o sujeito teria que ter, né? E que alguém assim não estuda, certo? É, a vida é de um nobre do século XVI, assim, o rei Luís, assim, que toda a preparação dele era cinco horas, até ele tá todo vestido, com o cabelo, com a peruca, com... Exato, exato. Era mais fácil dormir com um metade na roupa, já, mas o Frederico II, da Prússia, ele fazia fazer todas essas coisas também, não é? Porém, sempre tinha alguém ali, né? Fazendo, ou era hora de estudar filosofia, daí ele, enquanto ele tava se vestindo ou tomando banho tinha alguém lendo e fazendo perguntas, ou tinha que estudar música e aí ele ia compondo e alguém ia anotando as coisas que ele tava compondo. Não tinha Alexa ainda. E coisas do tipo, né? Beleza. Mas se não, não. Eu prefiro essa aí. A aparência de um rei e a cultura, a aparência e a cultura, normalmente vai ser, vai ter que optar por uma coisa ou outra, né? É, normalmente. Então, mas é isso. Então, existe isso aí também, a aparência. Mas essa lição é muito importante, pessoal, da internet. Eu não sei por que na internet é assim, mas talvez seja no geral. É, é tal negócio, chega lá a nutricionista de 180 quilos, tá? Não, 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 não é isso. Depende. Vai, vai, deixa eu ver o que essa nutricionista aqui tá dizendo. Ela faz dietas específicas para lutadores de sumô. Não. Ela sabe como ganhar peso em... Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Isso tem, tem dieta de engorde. Ela não pode dizer realmente, olha só, a nutrição é uma ciência. Ela vai dizer assim, olha, tu tem isso aqui, tem o teu tipo sanguíneo, tem isso, tem aquilo, tem pá, 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 tem não sei o que, coisa assim. Ela pode passar a melhor dieta possível. Ela não pode dizer a verdade. Ela vai dizer a verdade. Mas tu vai te sentir enganado. Mas tu vai te sentir enganado. E aí tu perde a oportunidade de fazer a melhor dieta que tu, né? De assumir ali, de ter a orientação da melhor dieta possível. Ela não faz. Mas e daí? Não é? Ela não faz, mas ela não pode te passar. Pois é, mas é a credibilidade que ela te passa. Isso aí é importante. Porque é uma coisa totalmente científica. É que eu tô com hipotireoidismo, né? É, não, pode ser isso aí. Que é diferente. Agora, de arte pra arte, isso aí muda, certo? Claro. Isso aí muda. O cara pode dizer... Ó, tio, o pessoal aí vendia curso de inglês. E tem gente aí que vende outros cursos dizendo assim... Não, é que o meu curso não é pra ti... Que quer, né? Não é pra tu aprenderes. É pra tu saber aprender. E não sei o quê. Aprender a aprender. Aprender a aprender e não sei o quê e tal. Tá, mas tu fala inglês. Eu falo, mas nem vem o caso. Não vou falar aqui porque não é isso que eu tô aqui. Não é pra isso que eu tô aqui. E essas coisas assim, né? Quero me exibir, né? Ou eu já vi muito professor de canto que não canta, tá? E nunca cantou. Uma coisa é o cara tá com 80 anos e ele consegue te dar aula, mas ele fez uma carreira, ele passou 50 anos cantando e, enfim, né? Agora eu já vi gente aí, fonodiólogo, oferecendo serviço de aula de canto pra cantores. Sendo que o cara nem afinar conseguia, certo? Não, mas é que eu sei a técnica. Eu sei... Opa, cuidado. Né? Opa. Cuidado. Eu digo... Aí eu digo, ó, não funciona. O nutricionista... Aquela nutricionista de 180 quilos, ela pode te dar uma boa dieta, hein? Enquanto ela sobreviver, né? A fonodióloga que não sabe cantar, ela não pode te ajudar a cantar. Ela pode melhorar a tua respiração, sei lá, se tu... É... Não sei o que pode fazer, né? A dicção... Tá, não, mas tudo bem. E coisas assim. Mas também pro canto é diferente, hein? Dependendo da tua técnica, ah, eu tenho problema de dicção. Não, não, a tua dicção tá lá no pulmão. Tu não respira direito, aí não consegue pronunciar as coisas, né? É uma análise mais problemática. Bem... Não, mas não era isso. É difícil de saber qual... Isso aí, isso aí da retórica, da imagem, etc, tá tudo bem. Mas tem uma questão pessoal da internet que vem, que é o seguinte, eles querem saber por onde eles têm que começar. E eles acham que eles têm que começar pela literatura, e o todo o resto eles têm que ignorar. Eles têm que começar se vestindo como o influenciador que ele gosta, se veste. Pode ser. Portando o cabelo como... Pode ser, pode ser. Só que, assim, ele tem que fazer tudo isso. Pois é. É bom, ele tem que estar nas quatro artes. Só que se tu diz isso pro cara da internet, ele fica triste, porque parece muita coisa pra ele. Então o pessoal, ele tem um negócio de preguicite, que eles... Cara, eu quero um negócio pra eu fazer esse... Nós já resolvemos isso faz dez episódios aqui. E olha que eu não vou lá nem conseguir fazer esse um negócio. Nós já dissemos assim que tu já faz as coisas que tu tinha pra começar. Tu já começaste. Mas não faz. Tá. Não, mas já começaste, não fala. Beleza, já... Tá. Tu te veste. Não? Mal. Já come... É, exatamente. Tu não te alimenta. Tu usa bermuda de surfista em 2024. Tá aí, não. Tá aí, tá errado. Não pode ser intelectual. Desculpa. Ou não deveria poder. Continue aí, mas... Depende, cara. Foi aí. Nós resolvemos isso aí. Nós já dissemos que o sujeito já começou. Ele já tem essas coisas. Tá, mas ele começou. Mas ele acha que já terminou. Esse que é o problema. Ele não tem que olhar mais pra roupa. Ele não tem que olhar mais pra... Pra comida. Pra vida moral. Pra casa onde ele mora. Ao mesmo tempo que ele tá lendo, ao mesmo tempo que ele tá estudando, ao mesmo tempo que ele tá praticando um instrumento. Ele não acha que tem que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Porque ele... Quando é que eu vou ficar de preguiça daí? Eu vou dizer. Ficar de boa. É porque... Mário, ali, a maioria do pessoal que tá perguntando isso aí, ele não quer realmente estudar. Ele quer... Tá. Ele queria ter uma outra profissão. E um jeito de ganhar dinheiro. Beleza. Pode ser. MC CLT, né? Lá na cidade dele. E ele não gostaria também de sair da cidade dele. No interior do interior do interior. Certo? Longe. Quatro horas do aeroporto mais próximo. E todas essas coisas. Ele vê, assim, esse negócio de internet, de vida de estudo, internet, é um negócio que talvez eu consiga viver disso. Noma de digitar. Nós voltamos pro começo. E aí ele quer isso aí. Então, ele quer assim, pô, mas eu tento estudar e não consigo. Eu estudo, mas daí eu vou gravar um vídeo e fica uma merda. Eu estudo, vou ali, meu Instagram não cresce. Mesmo eu produzindo conteúdo e coisa assim. Daí ele vai lá perguntar pro Mário o que ele tem que fazer pra estudar e fazer um Instagram. Né? Não, graças a Deus, ninguém nunca perguntou isso. Olha, no momento em que chegar assim, ó. Cara, se eu estudar agora e ninguém souber que eu estudo, aí vai tá bom. No momento que tu precisar divulgar o teu trabalho ou qualquer coisa assim, vai tá ruim. Certo? É. Não é pra fazer isso aí. Foda. É. É, divulgar teu trabalho. O que que é isso? O que que é isso aí, né? Te torna-se um professor. O cara quer, ele já vem assim, ó. Te torna-se um professor. Eu não sei se eu estudo isso ou aquilo, porque eu não sei se tem demanda. O cara começa já a falar de demanda, de outras coisas assim e tal. Eu disse, cara, não sei. Antes tinha que ser copydesk aí pra escrever post, agora tem o chat de EPT, falávamos antes, né? E aí, quem estudou? Quem aprendeu a escrever post e essas coisas assim? Tá fazendo o quê? Né? Tá inventando outro negócio aí. Pequenas carraspanas. Golpes, carraspanas, cultura quilingue. Cultura quilingue. Tá? É a única coisa que funciona. Então, assim, ó, tem que separar, eu já vou terminar, tem que separar de uma vez por todas esse negócio que o cara tem que estudar, ele tem que ver se tem uma... O cara parece que, ah, não, porque eu descobri a vida de estudos, a cultura, a alta cultura, não sei o quê, isso e aquilo, tem que separar. Sim, tu precisa de uma profissão, sim, tu precisa trabalhar, certo? Vai ter que fazer isso aí. Agora, se isso for o que vai te mover nos estudos, ah, eu vou fazer isso aqui porque vai, daí eu vou conseguir trabalhar, vai ser uma opção, nem coisa... Não vai funcionar, tá? Não vai funcionar, não funcionou pra ninguém. Já conheço um monte de gente aí. Se aproxima aqui do instituto porque, pô, ali os caras ficam lendo, escrevendo, falando coisa de latim, o Eduardo passa o dia ali estudando latim e postando coisa e respondendo coisa e tal, ele diz, ah, eu quero fazer isso aí, eu quero ser que nem o Eduardo, né? Tá sempre tranquilo. O Eduardo tá sempre tranquilo. Sempre tranquilo, né? Sempre de boa, né? Sempre... Né? Mas o cara olha ali o Eduardo e ele, pô, olha só o que o cara faz, ele fica... Ele estuda latim, aí faz ali o conteúdo, dá uma lição e tal, responde a pergunta do pessoal. Imagina que vida boa e eu tô aqui tendo que trabalhar com sei lá o quê, né? Não, é verdade. E aí eu acho que eu vou estudar latim. Cara, é sempre auxiliar administrativo. É sempre. Eu nunca trabalhei de auxiliar administrativo. Ah, eu já trabalhei. Eu já... Eu sempre é. Sempre é esse. Eu conheço o tipo. Não, não, não. Não, tem gente que tem trabalhos bem melhores. Olha, não sei, cara. Ah, claro que tem. E outra coisa que eu quero falar, assim, ó. Põe uma camisa, gente. O pessoal vem fazer... Põe uma camiseta. Vem fazer pergunta na internet. Tu olha o perfil. O cara tá sem camisa. Por que que tá todo mundo sem camiseta, cara? Eu também não entendo isso aí. Qual é o propósito? O cara... Qual é a retórica disso aí, Eduardo? Qual é a retórica do cara tá sem camisa? De boné? Não de boné. Cara, o que nem... Ele tá num ambiente fechado, de boné, às vezes sem camisa, tá? E ele tirou uma foto, ele vem perguntar um troço, assim... Não, tu... É engraçado, assim... Platão no TET, tu não sei o quê e tal. É isso. Aí tu olha assim... Cara, eu não espero que tu realmente estejas interessado nisso, porque tu tá sem camisa na foto do teu perfil, certo? Muito bom. Né? Pra mim é um choque. Eu não consigo superar o choque de ver o cara falando de TET. Eu não entendo TET. Imagina um cara sem camisa. Pra não ficar ofendido, tá? Vou dizer. Mas a pessoa vem assim, ó... Queria saber contos para ler para os meus filhos, não sei o quê e tal. Aí tu entra lá no perfil, tá lá um troço verde e amarelo, né? Na fotinha do perfil, alguma coisa escrita em verde e amarelo, não sei o quê. Aí assim, armamentista, não sei o quê e pá, pá, pá. Então, olha, eu sinceramente acho que a pessoa que perde tempo pensando e postando no perfil dela, que ela é armamentista de direita, não sei o quê e pá, 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 ela não tá muito interessada em ler contos de fada para filho nenhum, tá? Lúcio, no mínimo foi a primeira... Pela experiência que eu tenho, nunca aconteceu, assim, de conhecer... Na realidade, né? É, uma pessoa que é tia do Zap, vamos usar português bem claro, uma tia do Zap que tá realmente interessada a conhecer literatura infantil juvenil, nunca conheci, certo? Nunca conheci. Também não. Na realidade, né? Na realidade. Porque pode ser que entrou, olha, que ótimo, pode ser que aquela sementinha do Santo Agostinho lá, né? Não, não, você me acha muito bom. O Logos Seminal. Não, acha, acha. Claro. Tias do Zap, vocês que têm grana, comprem aí, leia a Chester, comprem a Escola Clássica, dê de presente para o sobrinho de vocês, que ele vai ser de direita se ele fizer a Escola Clássica. Enriqueçam o Eduardo, comprem a Escola Clássica. Marra daqui uns, quanta aí, uns 20 milhões e aí compra a Escola Clássica. Porra, velho, tô fazendo barganha aqui, tô botando preço lá em cima. 200 mil, tá levando. Olha. Não, mas então assim, pode ser que o Logos Seminal do Santo Agostinho tenha entrado uma sementinha na cabeça da pessoa e ela pensou por ela a primeira vez, ler contos de fada parece que é bom. Mas daí tu vai ter que largar um pouco a vida pregressa de armamentista, que não usa camisa, que põe verde e amarelo e que põe uma... Tem uma frase ali, só que a frase tá pra fora da bolinha ali do perfil, porque o cara não conseguiu encaixar a frase direito na imagem. Então, começa a abandonar isso e vai pro lado do conto de fada. O conto de fada tá pro outro lado. Não que tu não possa ser armamentista, mas seja assim, no segredo da tua alma. Cara, eu vejo isso aí mais como uma fatalidade na vida das pessoas, assim, um acidente que aconteceu, um acidente de percurso do que... Pô, 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 domina decente, isso é uma fatalidade que aconteceu. Do que realmente... Sandrinha, cara. Isso foi uma fatalidade. Do que realmente como... Vítima das circunstâncias. Não, é sério, mais vítima das suas circunstâncias, assim, do que realmente uma decisão. Eu acho que não... Beleza. Então, estamos convidando a tomar umas decisões aí, assim, né? Convidamos a tomar decisões, tá? E olha, a gente não tá falando pra todo mundo, a gente tá falando pras pessoas que estão assistindo aqui, que é um pessoal interessado em estudar e essas coisas assim. Mas daí, pô, olha só o que que tu tá preocupado na vida. Se tu largasse essas coisas, logo o estudo, ele entraria, né? Na tua rotina e coisa assim. Sim. Se pusesse uma camisa, ela entra. Olha, eu mando... Se tu largasse... Se tu saísse de seis grupos de assim, ó. Direita, não sei o quê, de Pindamonhangaba. O cara tá lá no grupo desses. Eu vou deixar... Eles ficam postando fake news ali pra pessoas que acreditam nas mesmas fake news. Eu vou deixar um recado aqui, ó. Ou seja, não vai fazer diferença. Eu vou deixar um recado aqui, ó. Quando... Um abraço pro pessoal de Pindamonhangaba. Vou deixar um recado sincero aqui, ó. Quando eu decidi... Mas vou ter o nome da cidade também. Quando eu decidi vir trabalhar, ficar... Permanecer aqui no instituto trabalhando com latim, grego e essas coisas assim. Eu sabia que eu poderia ter ido pra qualquer outro lugar. Pra ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Tipo assim, ah, não. Vou trabalhar aqui só num... Numa arte ou num... Sei lá. Pode ter dito, né? É sério. Eu poderia estudar qualquer outra coisa. Poderia estudar ou ingressar numa outra empresa que realmente desse bastante dinheiro. Coisa assim. Design de produto. Mas assim, os estudos valem mais do que isso. Né? Lógico que os estudos valem muito... Ou seja, ah, eu vou ganhar... Aí eu sempre pensava o seguinte. Não, se eu ganhasse muito dinheiro, muita grana, aí eu ia montar um centro cultural, né? Um lugar pra educação, onde tivesse estudo disso e daquilo. E eu penso assim, bom, então, por que eu não faço isso agora participando de um? Né? Ou seja, pesem na balança que os estudos, por serem... Sendo um fim em si mesmo, né? Sendo algo que já vale. Ou seja, não é possível comprar esses estudos com dinheiro. Essa que é a verdade. Né? Tu nunca vai comprar o conhecimento com o dinheiro. Tu vai comprar com o teu esforço. Porque a gente sabe que custa 20 pila um bom livro aí, num sebo, coisa assim. Já podes estudar um bom livro por 20 reais. Ou seja, o que tu vai dar? Comprei a República por 20 reais. Tu vai dar o teu tempo àquele assunto ali, sem saber se aquilo ali vai te retornar alguma coisa no futuro de dinheiro. Não vai retornar. Pelo contrário, vai te tirar dinheiro. Tu vai perder. Tu vai... Tu não vai poder ter aquela vida dos sonhos, que era uma vida só dedicada a vender, 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 vender. Ou ter, né? Ou fazer a tua empresa engordar, alguma coisa assim. Porque tu vai estar lá estudando latim. Porque tu vai estar lá estudando grego. E é assim. Só que acontece que não tem riqueza ou não tem prazer maior, vamos dizer assim. É quase que uma questão de prazer mesmo. Não tem prazer maior do que conhecer as coisas. Do que tem esses bens culturais. Não se faz isso pra adornar a sua vida, como quem coloca um bordado numa saia ou alguma coisa assim. Não. Ninguém tá adornando a sua vida com os estudos. Não. Está ali já cumprindo o seu próprio fim naquilo ali. Esse que é o negócio. O cara não quer trocar... Ele não quer ganhar o ouro. Nunca. Porque ele vai sempre adiar isso. É mais ou menos isso que eu vejo que é o raciocínio do pessoal. O cara adia o ouro porque ele não quer estudar agora. Não. Já paga o... Se tu já te sustentas, então melhor. Aproveita pra começar agora. Aproveitar que tu já trabalhou na tua vida. Já tem alguma... Já tem alguma prática de trabalho. Já tem algum sustento. E estuda. Tem muita gente que faz isso. E que também faz pergunta aqui no Instagram. Também faz os nossos cursos e tal. Interage aqui com a gente. E a gente vê que tá dando certo. Que dá certo também e tal. E tá tudo ótimo. Por que a gente faz curso de verão? Por que a gente faz curso de verão de latim? Um dos motivos é porque eu não quero estar na praia durante o curso de verão. Eu não quero estar dando aula naquela época ali. Se eu quisesse estar na praia, eu diria, bom, alguém, pegue um outro professor, vou fazer outra coisa da vida e tal. É por isso que eu decido ir pro curso de verão. Porque eu não quero estar na praia. Eu não quero estar fazendo outra coisa. Eu quero dar aula no curso de verão. Né? Na sexta-feira aqui. Então assim, ó. Tô aqui no Instagram. Tô aqui dando aula pros caras ou atendendo o pessoal no curso de latim na escola clássica. Olha, sinceramente, se eu não quisesse estar ali fazendo isso, eu faria qualquer outra coisa da vida. Eu buscava outra coisa. Cara, poderia, sei lá, trabalhar com o meu pai que faz eventos. Né? Que, pô, eu sei design, sei mexer em todos os softwares que eu precisasse. Saberia, né? E tudo. Poderia fazer vários eventos enormes. Poderia ajudá-lo, inclusive, né? Ingressar na empresa e tudo. Mas não tenho vontade de fazer isso. Eu não quero estar lá. Né? Os estudos, eles são uma troca, mas eles valem mais do que isso. É isso que o pessoal não percebe, assim. Conhecer as coisas. Ou mesmo uma arte, né? Porque hoje eu tava vendo um negócio. Uma bailarina de setenta e poucos anos apareceu ali no... Pô, por que que ela decidiu ser bailarina a vida toda? Eu duvido que ela tenha ganhado muito dinheiro com isso. Duvido que ela tenha... Cara, ela decidiu ser bailarina a vida toda. Gastou. Maior parte de todos os dias dela estudando aquele negócio ali. Provavelmente não ganhou tudo que ela desejava em dinheiro, em prazer, sensorial, doença, problema no pé, né? Ou artrite. Ou artrite. Mas por que? Ela decidiu... Aquilo ali valia mais. Aquilo ali valia mais. Aquela carreira de bailarina, quando ela vislumbrou aquilo quando era criança, ela viu que aquilo ali era muito valoroso. E ela trocou tudo por aquilo ali. Ela trocou tudo por aquilo ali. O pessoal não tem isso na cabeça. Às vezes, não, ah, mas eu quero aqui, ó, vou garantir o dinheiro e aí quando sobrar aqui um... Sobra o tempo ou sobra um... Aí eu vou estudar aqui pra adornar a minha vida, pra me tornar uma pessoa melhor. Não, cara, tu não se faz isso pra tornar a vida mais bonita ou pra tornar mais adornada a vida ou pra... Não tem essa. É assim, ó, tô estudando Platão e eu tô estudando Platão. E é isso que eu queria estar fazendo. Pronto. Né? Eu tô lendo aquele negócio ali. Não é pra fazer alguma coisa depois. É isso que é o... Que é o pepino, assim, que não tá entrando na cabeça do pessoal, entendeu? É, é... Não é pra fazer uma coisa agora. É isso. É, mas isso aí tá muito longe, tá, pessoal? Lamento, o teu discurso foi lindo, Eduardo, mas tá muito longe, tá, pessoal? Tá ainda muito cagado com o negócio do dinheiro e vai continuar por o bom. Ah, cara, estômago é aqui, ó. Não vai resolver. Não vai resolver. Tu ficar pensando... Porque o cara vai pensar em ficar rico. O cara quer ficar rico. Ó, vou só dizer... Pessoal, não dá pra ficar rico aí. Eu vou repetir as palavras... Aqui, ó, vou traduzir as palavras de ouvido aqui, ó, pra vocês. Palavras de ouvido pro pessoal. Vai chegar a velhice. As pessoas vão esquecer vocês da velhice, né? Porque pai e mãe velho é chato sempre. É difícil cuidar. Claro que os filhos bons cuidam. Trazem pra si, pro seio familiar. Mas é difícil depois dar aquela atenção especial. E tu tá todo mundo trabalhando e tu tá lá aposentado. A única coisa que vai ter é a tua própria, né? A conversa consigo mesmo. A própria memória ali. É a única coisa que vai sobrar na vida de vocês. E aí não vai ter nada lá. Às vezes. Né? Aí não vai ter nada. Às vezes nem isso. Cuidado, Vila. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Fica aí, Ti, né? Fica aí. Ó, o Alzheimer tá aí. Tu não estuda. Ó, o cara não estuda nada. Vai ter memória do quê? Então, assim, ó, o Alzheimer tá aí e aí o cara também não conhece. Né? O que que o cara gasta a vida dele? Tu acha que com esse teu estilo de vida aí, de coisa que tu vai ter... Não vai ter nada, cara. Ó, Alzheimer tá aí. Alzheimer. Então, talvez nem isso tu tenha. Síndrome. Como é que é... Você acha que é síndrome de Levy ou alguma coisa assim? É outro que acaba com a memória, com tudo, debilita o corpo. Diabete tipo 3. Pois é, o pessoal não entendeu isso ainda, que vai chegar a velhice, vai chegar o abandono, a viúves, né? E aí? A diabetes. A diabetes, as doenças. A nuca marrom. Certo? Formando formigueiro. Ah, mas aí o pessoal vai dizer, não, mas eu rezo e aí eu vou rezar. Mas talvez tu esqueça, tá? O cara com Alzheimer às vezes esquece que é católico, esquece de rezar. E aí? E aí? Já é? Muitos problemas aí, muitos problemas aí. Ué? É, e aí acabou tudo. Que nem o podcast. Diz uma coisa bonita aí no final, Mário. Daquelas que tu diz no final. Não, não, é sempre sem noção. Coloquem a camisa. Coloquem a camisa. Ó, põe uma camisa de botão, né? De botão. Não é tão difícil, demora 15 segundos. Ah, mas não é pra fechar aqui também isso. É, e não é pra usar uma camiseta. Põe o cruz fixo. Ó, pessoal. Fecha aqui e põe o cruz fixo. Não é pra usar uma camiseta... Não é pra usar uma camiseta... Principalmente professores. Pô, já vi professores aí dando aula. Pô, não é pra botar uma camiseta com estampa de qualquer coisa, assim, com volume nos seios. Pô, eu dei pro Fernando uma camiseta que tem estampa e não usa porque tem estampa, cara. É horrível. Exatamente. Então tem que parar com a bermuda, na minha opinião. Ah, mas é que quando ele tem que carregar caliça, porque aquele pé é de calça... Ah, mas tem que ser, cara. Você não tem que ser esse negócio de bermuda. É, cara, bermuda... Existem bermudas bonitas que podem ser usadas e foda-se. Existe. Só aquela minha de alemãozinho. Aquela é a única que eu achei. Tu vai passar calor. Tu vai passar um calorão do inferno usando calça no... Os caras usarem calça disso pra jogar futebol também. É. Por isso que o Magister não joga. Não. Pra não ter que usar bermuda.